Sejam todos bem-vindos, ao canal, um cantinho para refletir, hoje, convido todos vocês, a rezarem junto comigo, a novena a Santa Cruz. Pelo sinal, da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão, dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, vogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, vogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, vogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão, o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vás, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, ó Deus, vós que vos dinhastes derramar sobre o bem-aventurado, confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Aleluia, nosso Senhor Jesus Cristo, venha a nós, a vossa misericórdia, como esperamos em vós, nós te adoramos, ó Cristo e te bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Terceiro dia, nós te adoramos, ó Cristo e te bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo, Senhor Jesus, só olhando a tua cruz, é que eu precinto, o teu infinito amor, tudo nos destes, a nós, homens, teus irmãos, amaste-nos até a humilhação da morte, e morte de cruz, penetraste-nos mais profundos mistérios, do sofrimento humano, teu sofrimento, foi desmedido, ainda que abrazando, a cruz com muito amor, a dor não lhe foi poupada, sabemos quando dissestes, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste, Senhor Jesus perdoa a mim, o Brasil e toda a humanidade, por não sermos incondicional, no nosso amor, por procurarmos, somente o nosso consolo, hoje te peço, pelos que sofrem sozinhos, se sentem abandonados, pelos doentes, por toda espécie de dor, e por todo o sofrimento do povo brasileiro, obrigada, por nos socorrer, Senhor, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine, amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou vir. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém.